Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa colônia dos Arco-Técnicos em busca do Arco-Nexus, né? E eu já quero começar esse episódio aqui comentando sobre mais dois mods que eu instalei, que já devia ter instalado desde o início, mas eu não imaginava que eu iria fazer esse tipo de base, então por isso que eu não tinha deixado instalado, mas eu instalei agora, os dois mods são o seguinte, tá? O primeiro mod é esse aqui, que é o Better Planning, né? Aqui, ó, ele fica nessa aba aqui embaixo do lado de temperatura, com ele você pode alterar a visibilidade dos planos, se você quer colocar, quer tirar, se você quer ele mais opaco ou menos opaco, entendeu? Pra ele ficar mais clarinho, tá vendo? Deixar aqui no padrão, um pouquinho mais claro é melhor, aí, uns 30%, tá bom? 30%, tá? E ele te dá várias cores, você pode diferenciar as cores pra você saber exatamente o que você tinha planejado, que nem eu tô colocando aqui, eu coloquei minha linha de simetria do mapa de azul, né? As paredes eu tô colocando em amarelo, né? E os vermelhos eu tô colocando portas, né? Então fica muito mais fácil depois de conseguir lembrar o que foi que eu pensei quando eu tava fazendo isso daqui, né? Você pode recortar e copiar os planos, então fica mais fácil você conseguir espelhar, né? Você pode copiar, pode colar, tá? E... é a mesma coisa dos planos normais, mas... opa, domador, tem algum bicho aqui na tela que eu... o chumbo tem quanto de animais? 5 só? Droga! Enfim, é um ótimo mod aí pra você quer planejar melhor e quer dividir melhor os seus planos aí, né? E o outro é tão bom quanto que é este aqui, que fica na parte de estruturas, que ele te dá a possibilidade de você fazer construções redondas, né? Muros, né? Redondos, ovais ou em 45 graus, né? Então, pra você não ficar clicando na diagonal, você usa esse mod aqui. Como é que ele funciona? Bom, então vamos imaginar aqui, por exemplo, eu quero colocar uma lâmpada solar, mais ou menos aqui, nessa posição, pra eu poder usar essa área aqui de plantio. Aí eu venho até aqui, produção... Cadê? Lâmpada solar. Aqui, ó. Lâmpada solar. Aí eu quero colocar essa lâmpada solar, mais ou menos... Aqui? Aqui, vai. Se eu quiser colocar essa lâmpada solar, posso colocá-la aqui assim, ó. Aqui. Então, este aqui é o range da lâmpada solar, né? Ela pega 1, 2, 3... Deixa eu até pegar aqui os planos, que fica melhor, né? Estruturas, planejamento... Vamos pegar o plano de cor normal, né? Que é temporário. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Então, quer dizer que ele vai pegar 4 de distância. Se eu for usar esses muros aqui, então, seria no 5, certo? Então, aqui teria muro e seria no 5. Então, como é que funciona esse mod aqui? Ele funciona da seguinte maneira. Você pega sempre esse ponto inicial. Esse ponto inicial aqui é o que vai definir o centro do seu círculo ou da sua elipse, né? Ou, então, a partir de onde você vai fazer 45 graus. Então, eu tenho aqui, ó. Olha, essa... Esse aqui sempre é o ponto inicial. Então, vamos pôr de madeira em cima da lâmpada solar mesmo. Ah, ele não deixa colocar aqui, droga. Ele tá deixando colocar em cima da árvore. Será que é porque é plano de construção? Tá, mas de qualquer maneira, vamos tirar aqui a lâmpada. Aí, cancela. Eu já sei que é aqui o ponto, né? Inicial. Estrutura. Então, o ponto de início é aqui. Então, a lâmpada vai ficar aqui. Então, daqui pra cá... Tá vendo aqui, ó. 1, né? 1, 2, 3, 4. É o tamanho que a lâmpada vai pegar de espaço pra poder iluminar. Aí, eu venho aqui e escolho o círculo agora. Tá vendo? Full circle. Se eu escolher esse oval aqui, ele vai fazer uma elipse. Tá? Se eu escolher esse 45 graus, ele vai puxar uma parede na diagonal automático. Então, eu vou escolher aqui o círculo, certo? De... Por exemplo, vai de granito, que eu tô usando granito, né? Se eu clicar aqui, ele vai fazer um círculo nessa posição. Tá? Se eu clicar aqui, ele vai fazer um círculo a partir dessa posição. Então, dependendo da distância que eu clicar, ele vai fazer um círculo tomando como centro esse cara aqui, ó. Esse cara aqui sempre é o centro dos outros três. Então, pra você poder usar esses três da ponta, você sempre vai ter que ter esse aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui agora, só pra vocês terem uma ideia de como funciona. Tá lá, ó. Ele já faz automático pra você. Tá? Mas como eu já ia usar essa parede aqui, então não faz muito sentido eu ter colocado aqui, né? Eu deveria ter colocado, por exemplo, vai aqui. Tá vendo? Aí eu tiraria toda a área do meio, tá? Só que como essa parede aqui eu já tô usando, então eu não precisava me preocupar com isso, né? É bem interessante o mod. Quer ver? Vou pegar o oval aqui, pra vocês verem. O oval, ó. A partir daqui, né? Esse aqui é o meio, eu vou clicar aqui, ó. Eu não escolhi o oval. Ah, acho que é porque eu fiz reto, tá? Eu tinha que pôr na diagonal. Aí, ó. É isso mesmo. Tá? Ele faz oval, ó. Ele não faz circular. Ele faz meio ovalado, tá? E o 45 graus, mesmo esquema. Diagonalzinha aqui, ó. Pimba. Tá vendo? Se eu tentar colocar em outro lugar que não seja diagonal, ele não pega. Ele só vai na diagonal, ó. Tá? Muito bom esses dois mods aí. Vamos passar a usar eles daqui pra frente aqui nessa série. Deixa eu cancelar tudo isso aqui, antes que eles venham começar a construir. Cancela tudo. Aí, esses aqui é só. Desconstruir. E aqui, desconstruir. Facilita bastante, né? Porque fazer coisa oval no jogo é complicado. Vamos aqui nos planejamentos. Remover planos. Planos. Beleza. Então, vocês perceberam que a minha árvore, Gauran Lena, já tá aqui, né? Já tá plantada aqui. Por quê? O que que tava acontecendo? Por que que ele não tava plantando? Porque aqui era um local... Como é que é o nome? Era um local inválido. Eu tinha colocado aqui num local inválido. Não sei como eu consegui. Mas esse local aqui era inválido. Não conseguia plantar aqui. Aí, eu puxei um quadrado pra cima e removi os planos. Aí, agora, o meio vai ser exatamente onde tá a árvore aqui, tá? Eu vou dar um tratamento aqui nessa área aqui. Mas eu acho que o mais importante de fazer aqui na área da árvore é expandir a área sem telhado, né? Essa área aqui da árvore aqui não vai ter telhado. Então, eu tenho que já começar a definir já isso aqui pra não dar ruim depois, né? Porque eles cortam a árvore, tá? Se você deixar, eles vão cortar. Beleza. A Valentina e a Persephone já estão devidamente vestidas pra escravas, mas elas não têm ainda chapéu, tá? Tá uma provável rebelião de escravos tá por vir, né? A Persephone provavelmente vai iniciar essa rebelião. É normal, tá? É padrão. A cada 45 dias os escravos se revoltam, tá? Então, quanto mais próximo de armas eles tiverem, então eu não posso ficar deixando os escravos ficar passando perto das armas. Eu tenho que fazer aí um local pra guardar minhas armas, né? E tem outro detalhe que eu tô vendo aqui também. O Samuka tá trazendo fungo pra cá. Eu tenho que remover o do estoque aqui, ó. Vegetariano. É fungo. Eu tenho que remover, tá? Eles não comem fungo, os meus colonos, né? A minha religião, a minha ideologia não deixa eles comerem fungo. O fungo pra eles é detestável. Então, eu tenho que tirar o fungo daqui, ó. Pra eles não... Eu posso... Ah, posso copiar sim, tá aqui embaixo. Copiar. Aí, colar nas duas. Hum, deixa eu ver se saiu desse aqui. Não, não saiu. Tira o fungo. Aí, eles já estão tirando já. E aqui, pros prisioneiros aqui, eu posso deixar qualquer coisa, né? Beleza. Então, tá explicado aí os dois mods que eu coloquei. Eles já vão estar na lista de mods aí da descrição. E a partir daqui agora, a gente tem um plano aqui pra iniciar essa base. Ah, Marcelo, mas você vai buscar o Arconnexus e aí você vai fazer uma base da hora aí e depois você vai perder ela? Provavelmente sim. Mas até lá, a gente precisa, né? Melhorar a nossa base. Não pode ficar zoadona, né? Eu tava falando da Persephone, que ela vai iniciar uma possível rebelião de escravos. Mas, mesmo ela estando bem suprimida, tá? Não tem jeito, tá? A cada 45 dias, os escravos vão tentar uma rebelião. Tá? Então, tem que... Eita, os dois pegaram ao mesmo tempo a comida. Que da hora. Ó, já estão deixando o arroz ali no esquema. Eu preciso fazer uma configuração de drogas, né? Editar as drogas aqui, porque deixa a cerveja aqui normal, todos os dias. O baseado de fumo é uma vez a cada dois dias, tá bom, né? Pode ser qualquer e qualquer. A ambrósia, uma vez a quatro dias, tá bom. E esse daqui é pra diversão e esse aqui é para vícios. Então, eu vou tirar para vícios e vou habilitar para diversão, certo? Na verdade, se eu tirar daqui, eles usam por causa da programação, né? Então, eu tirei para vício e para diversão e deixei programado. Então, eles vão usar o baseado a cada dois dias. Não importa o humor e a diversão. A ambrósia a cada quatro dias. Tá? Lembrando que a ambrósia, ela vicia, se eu não me engano, a cada... Se você usar por mais de duas... Acho que duas vezes por dia. Deixa eu ver na configuração dela aqui. Aqui são as informações das drogas, tá? É muito importante você meio que decorar isso daqui para você não se lascar. Ó, intervalo de dose segura da ambrósia, ó. 1.6 dias, ó. Tá vendo? Tá marcado aqui. Então, se eu usar a ambrósia a cada dois dias, eu não toco o risco de ficar viciado, tá? A chance de overdose aleatória da ambrósia é 0%. Também é muito importante, tá? Porque se tiver uma porcentagem alta isso aqui, o seu colono pode ter uma overdose mesmo que ele esteja de boa, tá? Mesmo que ele nunca tenha usado. Tá? E também tem a chance do vício. Cadê a chance do vício? É... Acho que é aqui mesmo. A chance do vício é aqui no 1.6, ó. Da dose segura. Tá? Se você se manter abaixo disso aqui usando, é... Não... É... A chance do colono ficar viciado é 0, tá? Então, presta atenção nesses detalhes que você vai poder deixar seus colonos aí felizes, entre aspas, né? Na sua colônia. Deixa eu ver aqui como é que ficou aqui. Drogas sociais. Aí a cada quatro dias. Aí a gente vai aumentando agora a cada dois dias, ó. Oito, dez... Não. Quatro, seis, né? Seis, oito, dez... Suco turbo, doze... O suco turbo é bom pra ir pra batalha, né? E despertar, catorze. Pronto. A penoxilina é a cada cinco dias, se eu não me engano. É a penoxilina. E o lucifério, dez vezes por dia. O lucifério é bom nem deixar usar, né? Beleza. Aí a gente vai configurando conforme as coisas forem acontecendo. Mas, basicamente, essa vai ser a configuração. Na restrição alimentar, eu preciso colocar aqui que de comida crua, vegetariano, eles não comem o fungo. Aí, ó. Pra que eles não comam de maneira alguma o fungo. Porra, cadáver também, mano? Aí, sacanagem, né? Aí, boa. Fechar. Pronto. Beleza. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? É... Eu já sei que essa aqui é a distância da árvore, né? É que não mostra mais depois que cria uma vez. Eu preciso criar o vínculo com isso aqui. E eu acho que tem que ser o chumo, né? Ele tem 16 de planta, o chumo. E agora a árvore escala com a planta. Então, eu vou colocar o chumo aqui pra... O chumo não, o sakuma. O sakuma. O samuca. Colocar o samuca. Vamos começar aqui. O samucão vai pegar. Deixa eu tirar esse negócio daqui, que tá dentro da área. Aqui é a área sem telhado. Enquanto eles vão fazer na reunião... Vamos lá. Vamos já usar o nosso mod aqui. É... Em estruturas. Em cima da árvore aqui não tem problema, ó. Tá? Não tem problema. Então, eu já sei que eu preciso de uma estrutura circular de granito, né? Em volta da árvore, que ela vai começar a partir daqui, ó. Ó, se eu clicar, bimba. Tá vendo que pegou aqui algumas áreas aqui dentro, aqui, ó? Infelizmente, essas áreas aqui a gente vai ter que mexer manualmente. Porque o círculo que ele cria é o círculo diferente do jogo. Tá? Então, vamos colocar o chumo aqui pra... Pera aí, deixa eu só... Esse aqui eu deixo aqui em cima, né? Se eu for fazer mais coisas vai ser a partir desse cara aqui. Então, eu deixo aqui em cima. Esse aqui eu posso remover já. Olha lá, ó. Não tem problema. E aqui vamos pôr nossas portas, né? Uma, duas, três, quatro. Aí, ó. Como já facilita já as coisas, ó. Só que a árvore, ela tá pegando esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Todas essas áreas aqui a árvore tá pegando. Então, infelizmente... É porque o círculo que o mod faz é diferente do círculo que o jogo faz. Infelizmente, né? Então, essa aqui sai, sai, sai. Ó, aqui também, ó. Tá vendo? Ele tá pegando esses pontos internos aqui, ó. Em vez de ele fazer o círculo por fora, ele tá fazendo por dentro. Infelizmente. Mas é só por causa da árvore aqui, né? Que eu tô fazendo isso. Porque as outras construções redondas eu não preciso fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo aqui. Eu posso fazer do jeito que o mod disponibiliza pra gente. Então, vamos colocar aqui, ó. Como os planos já foram feitos, fica mais fácil, né? Aí, ó. Assim. Assim. Mas também foi pouca coisa, né? Que pegou errado. É mais só os cantinhos aqui mesmo. Aí, ó. É assim. Esse aqui é o tamanho da árvore. É... Samuca. Meu amigo. Vamos aqui na parte de... Ele tá como agricultura em primeiro lugar. O Samuca. Só que antes ele é guarda. É, ele é o meu melhor guarda aqui. Lembrando que os escravos, eles ignoram os trabalhos, né? No episódio passado, se eu não me engano, acho que eu comentei. Eles ignoram a restrição de trabalhos, né? Então, se é... Por exemplo, aqui a Valentina. Ela não faz trabalho simples, mas como ela é escrava, ela faz sim. Auxiliador e faxineiro. Ela consegue fazer. Mas, escravos não têm nenhuma atividade artística, né? É zerado. Socializar e intelectual, tá? Os escravos não pesquisam, tá? Não socializam e... E não fazem obras de arte, né? Então, toma cuidado aí. Vou trocar esse cara de lugar aqui, porque eu vou dar uma aumentada nessa área que eu tô fazendo as pedras pra fechar uma oficina logo de vez. E não deixar essas pedras aqui afetarem a oficina, né? Ou não, deixa assim, vai. Deixa assim. Vamos pegar firme aqui, ó. Então, o Samuka vai começar a podar essa árvore. Vai lá, Samuka. Prioriza lá. Você é o cara. E a gente vai definir aqui pra essa poda ser feita até 100%. Aí. Não definir a casta Driad ainda. Tá? Então, vamos clicar aqui e vamos usar a carregadora. Né? Acho que é a melhor no momento. Até eles deram uma balanceada aí nas demais. Aqui. Seja melhor. Eu tava vendo também que parece que esse mod, ele não remove os planos depois que tá construindo, né? O do jogo normal, que se você constrói alguma coisa em cima dos planos, ele apaga, né? Depois que você faz. Mas tudo bem, não tem problema. Depois a gente só clica lá no planejamento lá, né? Nessa parte aqui e tira, né? O planejamento, ó. Simples assim, ó. Aí, ó. Que beleza. Mas por enquanto eu vou deixar. Então, essa área aqui eu vou puxar as paredes pra gente começar o projeto de adentrar as montanhas. Aqui. Tem uns buracos aqui, mas é por causa do pântano, né? E aqui, certo? Aí aqui é onde tá os buracos do pântano. A gente tem que colocar um chãozinho, uma ponte. Aqui, aqui e aqui. Muito bom. Vou acelerar um pouco mais o jogo. Show de bola. A parte das roupas, eu preciso começar a mudar essa área aqui, ó. Então, a gente já tem que começar... Aqui eu vou começar a me enfiar pra dentro da montanha, né? A Persephone, ela é uma baita mineradora. E eu já até equipei nela aqui uma... É... Uma picareta, né? Que aumenta em 33% aí a eficiência, né? Então, eu minera 33% mais rápido. E talvez aqui, pra gente ficar mais seguro, talvez eu dobre o tamanho dessa... Dessa Kill Box aqui, né? Seria interessante dobrar o tamanho dela. Aqui a gente já tem uma área de passagem aqui pra ela. Só que aí eu teria que fazer outra pra eu passar por aqui por cima. Mas, por enquanto, ela tá aguentando bem. Então, eu acho que não precisa disso, não. Essa buca ali já tá dando os trampos dele tranquilo. Essa área aqui eu vou puxar e a gente vai começar a abrir pra cá. Tem uma parede aqui. Eu não vi se essa parede se... Deixa eu ver aqui, peraí. É aberto aqui, ó. Eu não tinha visto. É aberto. Mas parece que é pouca coisa. É, é pouca coisa. Vamos desconstruir aqui pra ver o que que tem. Vai lá, Pedro. Mostra pra nós o que que tem aí. Opa, volta aqui, Pedro. Ninguém mandou você parar. Aí, tranquilo. Só uns vazinhos. Desconstruir. E aqui a gente vai começar com o projeto de adentrar pras minas, né? Vamos sim... Opa, o eclipse aí. Opa, já caiu na armadilha. Filha da mãe, por que você tá passando por aí? Essa armadilha também tá no ponto errado, né? Eles não passam nessa diagonal aqui, ó. Eles não passam. E também tem outro detalhe, tá? Desse esquema aqui. Tem que tirar os corpos daqui, viu? Tem que tirar os corpos daqui. Ó, terminou a pesquisa de hidroponia. Eu já fiz a pesquisa de... É, dos morteiros. Então agora só falta esperar vir os cartuchos, né? E eu acho que seria interessante... Deixa eu ver. Operação contra golpe. Eu posso fazer submetralhadora. Mas eu acho melhor já ir pra microeletrônica pra poder liberar a baliza comercial e o console de comunicação, né? Vamos lá. Pesquisa. Se você não tirar os corpos daqui, tá? De cima das armadilhas. Os caras, quando eles invadirem, eles não vão pisar. Deixa eu cancelar essa armadilha aqui. Aí, pronto. Deixa só essa aqui. Eles vão passar por esse lado aqui, tá? Porque eles não vão... Eles vão preferir não pisar em cima das carcaças aqui. Então, toma cuidado. Deixa eu trocar isso aqui. Fazer um... Eu não tinha um ponto de despejo. Eu acho que não, né? Vou trazer esse ponto de despejo pro lado de fora. Criar ele aqui, ó. Ô, droga. Cliquei sem querer no botão. Zona de despejo aqui fora, assim, ó. Estoque. Aí, permitir podre. Permitir tudo. E aí, cadáveres. Pedaços não. É... Todos os cadáveres. Boa. Aí, eles já estão trazendo já. Pra elas poderem limpar essa área aqui, ó. Tá? A Valentina, ela é um pouco mais lenta, porque ela tem problemas nas costas. E elas ainda estão reclamando de drogas, né? Falta vida de luxo. Tem uma SMG aqui, né? Que tá muito boa. E eu acho que seria interessante ela na mão do Pedro. Quando ele tiver... Depois que ele estiver disponível, pode vir equipar. O chumo, ele tá com o revólver. Vamos equipar o canhão. Mas tá 47%. Mas tudo bem. E o Samuka, ele também tem o canhão. Inspirou. Ok. Eu tô alisando aqui, né? Essa parte aqui. Aqui vai ser a área de prisioneiros. Pra converter... Aqui é uma boa área de prisão. Pra poder trazer eles pra ser escravo ou pra colônia. Né? Mas pra converter não é legal aqui. Tá muito luxuoso, digamos assim. Né? Eu preciso fazer umas... Umas... Umas celas um pouco mais rudimentar. Pra eu poder trabalhar com isso aí mais tranquilo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É... Estrutura. Paredinha de madeira mesmo pode ser. Tipo assim, ó. Tipo isso aqui. Uma porta. E aí... Um. Dois. Acho que é o suficiente, né? Acho que é isso aqui, ó. Pra converter. E coloca o tipo de piso. Piso não. É local pra dormir. Assim, ó. Acho que isso aqui tá perfeito pra cadeiro. Vamos cortar as árvores. Assim. Tira um pouquinho daqui também. Preciso de uma um pouco de árvore. E preciso começar a tirar as armas daqui. Né? Mudar a prioridade desse... Já tá normal já a prioridade desse estoque. E criar um local só pra pôr as armas. Tem um tigre louco. Onde ele tá? Vai pra lá, tigre. Deixa eu bloquear essa porta aqui pra elas não saírem. Né? Caso elas quiserem buscar alguma coisa aqui embaixo. E... Deixa eu ver. Bora lá. Sabe uma coisa que tá faltando aqui? Tá faltando. Eu olhei aquela hora e não mexi, né? Na situação delas aqui, ó. Tá cada vez mais descendo aqui o uso de drogas. Porque... Cadê? Não tem a cerveja já pronta aqui? Barril. Fabricação. Como é que tá? Fazer sempre o mosto. Hum. Tá parada a minha fabricação de drogas. Por quê? Minha bancada de drogas. Como é que tá? Eita. Aí fica fácil, né? É... Fazer... Não. Começa pelo baseadinho. Aí. Eu coloquei fazer 4, 4, 4. Beleza. Fazer até ter 10. 10 tá bom, né? É que se eu colocar mais é pra venda, né? Aí. Boleza. Vamos lá, Valentina. Você... Fabrica 1. Persephone. Fabrica 3. Samuca 0. Shumu 4. É o Pedro mesmo, né? Pedro é God na fabrication aí. Ele tá prontando. Tá construindo lá fora. Preciso... Só que ele priorize aqui. E a gente tá precisando um estoquezinho aí de... De coisinha pra dar uma divertida aí no povo, né? Aí. Vamos dar uma olhada aqui na... Nos status aqui. Pra vocês entenderem. É diferente do que eu falei naquela hora. Intervalo de dose segura. Ó. Cada 2 dias. Tá? Cada 2 dias. Dá bom. Se eu olhar lá nas configurações que eu coloquei. Ó. Cada 2 dias. A Ambrose eu coloquei a cada 4. Mas também pode ser a cada 2. A Ambrose. Né? Porque ela é 1.6. E aí você vai configurando e vai, né? Tranquilo. Você consegue deixar eles de boa. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ela tá deitada já? Já. Já tá deitada. Provavelmente ela vai acordar e vai usar no outro dia. Faltando vida de luxo. Descobriu qualquer parte do corpo. Tá. Por que que elas tão com esse debuff ainda? Descobriu qualquer parte do corpo. Ó. Todos tão faltando vida de luxo já. Todos. Essa tradução tá errada, né? Vocês sabem, né? É... Porque elas tão sem chapéu. Vou adicionar uma tarefa aqui. Que chapéu será que ficaria legal pra elas? Hum... Esse aqui que cobre o cabelo? Ou turbante de escravo? Esse caso aqui é pra quem mexe com agricultura, né? É. Como elas são trabalhadoras, eu vou fazer os casas. Vou fazer 2 casas. Pedro, faz ali rapidão. Faz lá pra elas. Porque elas tão sem chapéu. E eu preciso tirar essa parte aqui, né? Aí, boa. Valentina, quando acordar, veste um casa. E a Persephone, quando acordar, veste outro. Beleza. É, eu não sei porque que elas não foram automático lá pra vida de luxo. Talvez porque eu tenha colocado elas no... Na escala de trabalho forçado aqui, né? Deixa eu ver se eu colocar o livre aqui pra elas. Se elas vão até lá. Vamos ver. É isso mesmo. É porque elas estavam na escala de trabalho forçado. Ó lá. A Persephone já vai se libertar já. Se libertar no... No bom sentido, entre aspas, né? E a Valentina também vai agora. As precisam disso, tá? Pra não ficar com o debuff aí. Ó, Persephone e Valentina já tão de chapéuzinho. Então elas perderam aquele debuff, tá? Já tão com vida de luxo. Então ganharam aí tão... Elas tavam pra quebrar psicologicamente. Mas só de colocar o chapéu e fornecer pra elas a vida de luxo. Já ficou tranquilo. E elas não pararam, não. Agora elas vão pro... Elas vão... Ah, então eu separei por doses, né? Mas peraí. Se eu colocar desse jeito... Elas vão usar o Ambrose agora? Tudo bem que elas não vão... A dose é segura que eu coloquei a cada dois dias, né? Mas... Vai somar? Deixa eu ver aqui. Vida de luxo. Hum... Apareceu mais um buff. É, é. Aumentou. Aumentou a vida de luxo pra três. Ah, então tá bom. Samuca quebrou? Não tem problema. Eu coloquei pra alisar aqui os terrenos aqui. Então tá tudo certo. Eu só preciso agora tirar essa bateria daqui. Eu não sei se eu vou fazer aqui a área que eu quero aumentar aqui do quartel. Acho que eu vou puxar a área do quartel já pra cá pra dentro. Já dentro dessa base aqui, ó. Fazer um quartelzão aqui no fundo, né? Porque aqui eu vou tá bem protegido. O bom... A boa e velha base na montanha. Né? Que eu vou precisar de uma base... Base safe, né? Que ela vai ter... Vai precisar chegar a 350 mil pra eu poder entregar essa base pro... Pros arcotécnicos, né? E ir pra próxima fase. Deixa eu ver. Transportar essas coisas aqui. E eu preciso fazer uma área de estoque pro meu armamento. Que os escravos não tenham acesso. Então eu acho que por enquanto eu vou pôr ela mais ou menos aqui, ó. Vou criar uma área mais ou menos aqui. Mesmo que não seja... Mesmo que seja temporária. Que eu preciso separar. Se eu colocar minhas armas tão longe assim também eu tô sendo um pouco burro, né? Porque se eu for precisar das armas, eu vou precisar das armas nessa área aqui, ó. Então eu vou criar uma área aqui assim, ó. Aqui. Constrói uma área aqui. E aí eu vou proibir o acesso dos escravos pra cá e pra cá. E aqui dentro eu vou pôr só armas. Zona de estoque. Pedrão. Vai, Pedro. Chega de... Chega de folga. Trabalhar. Vamos ver. Tem uma missão aqui. Ame se junta. O que que a Ame tem de bom? Não tem mais informações sobre ela. Ela é uma cirurgiã de 24 anos de idade, tá? Existe algum tipo de ameaça seguindo a Ame. Mas ela não está disposta a dizer o que é. Ou quando chegará. Ela também não está disposta a falar sobre si mesmo. E ela é dos inimigos. Não, né? Não, né, Ame? Olha, eu tô com a missão da relíquia já aqui. Primeiro você precisa encontrar a tábua de sangue e fica atento nas oportunidades. Vamos aceitar, né? Essa aqui é aceitar. Vamos lá. Você foi informado... Papapapá... Objeto venerado. Por todas as vezes você vai atrair. Primeiro você precisa encontrar a tábua de sangue. Fique atento nas oportunidades e reunir informações sobre. Ok. Tô atento. Precisa de... Cinco informações. Ok. Vamos aguardar. Construiu aqui. Prioriza aqui. Remove ali, né? Fiquei... Dá a impressão que não vai fazer nada, mas ele vai fazer sim. Nossa, tá longe a madeira. E aí eu vou tirar todo o armamento daqui e passar pra cá. Por que ele não... Não, não. Negativo. Essa área aqui. Estoque. É... Remover tudo. Prioridade crítica. Somente armas. Aí. Somente armas. Aí pra cá. E o Pedro? Tome fogo. Ah, tá aberto aqui, ó. Por isso que ele não fez o telhado. Hum... Deu bem em cima do pântano. Por isso que não construiu. Constrói uma ponte aqui, Pedro. E o Samuco ainda tá quebrado. Os outros eles conseguiram usar? É, os outros conseguiram usar. Dormir em cama de laje. Beleza. Escra... Pá, pá, pá. Ambiente feio. Ok, ok. Acho que dá pra construir agora aqui em cima, né? Não. Acho que não pode ser essa aqui. Tem que ser de madeira. É, tem que ser de madeira. Porque tá em cima do pântano. Tem que pôr a ponte e depois pôr a madeira. Certo? E aí... As escravas agora... Vamos criar uma nova área. É... Expandir a área. Ah, rebelião de escravo. Já era esperado, né? Da Persephone. Ela tá com arma? Ela tá com a picareta? Todo mundo... Pega aqui. Porrada. Toma. Ixi, ela tá com a picareta na mão, bicho. Uma cuidada. Boa. Supressão de escravo, 67%. Todo mundo volta ao normal. Tira aqui. Chumo resgata. Capturar, na verdade, né? Ela volta pra... Não, capturar eu vou prender ela de novo. Desculpa. Volta pra cama de escravo. Aí. Todo mundo volta ao normal aí. É... Eu ia separar a área de... A zona aqui onde os escravos podem ir, né? Então vamos gerenciar a área 1. Gerenciar áreas. Vamos lá. Área 1. Renomear escravos. O que vai ser? Opa, escravo. Escrevi em russo. Escravos. Ok. Vamos inverter a área de escravos, né? Eles podem ir pra essa área aqui. Ok. E nós vamos remover a área de escravos. Eles não trazem armas pra cá. Eles não têm acesso ao nosso paiol. O paiol é onde guarda explosivo, né? Mas eu acho que serve pra arma também. Beleza. Eu preciso dar uma ordem aqui de mineração pra cá. Eles não escavam até aqui, né? A área de escavação só vai até aqui. E aqui eles não conseguem escavar. Tá grudado no mapa ali. Seria interessante apagar esse fogo aqui porque eu acho que não vai chover agora. Acelera aqui. Foi tratada? Não, não foi tratada não. Tem que ela pegar uma infecção aí, pô. Tá maluco? Eu preciso apagar esse fogo aqui. Expandir a área de casa. Vai apagar. Famuca. Pedro. Vai apagar. E a Valentina também, né? Fazendo nada. Cuidou de tudo? Aí, beleza. Agora sim. Acelera. Aí, apaga esse fogo aí, mano. Ah, choveu. Remover a área de casa. Tá? Esse aqui é normalmente o tipo de gerenciamento que o pessoal que joga in World não gosta de fazer, né? Que é exatamente esse gerenciamento de você ficar criando áreas, removendo áreas, né? Trocando aqui constantemente as habilidades do que os colonos podem e do que eles não podem fazer. Geralmente é esse tipo de gerenciamento que o pessoal evita fazer no jogo. O que não faz sentido, né? Porque é um jogo de gerenciamento e os caras não querem gerenciar, mano. Basicamente é isso. Tipo, acha que ficar toda hora mexendo no que os colonos fazem ou não fazem não é gerenciar. O pessoal confunde jogo de gerenciamento com jogo de automação, né? E in World não é um jogo de automação. É um jogo de gerenciamento. Você tem que ficar constantemente gerenciando, tá? Se você largar o jogo ao bel prazer do próprio jogo, normalmente você vai se dar muito mal. É, Persephone. O que aconteceu? Ah, deu fogo. Ela foi lá apagar. Aonde foi que deu fogo? Beleza, já equipa aqui, ó. Ah, ali fora. Que droga, hein? Vou ter que expandir essa área aqui pra eles apagar, senão eles não vão apagar nunca. Não vai ficar pegando fogo fora da área da casa e dentro da área da casa. Aí fica infinito. Aí, pronto. Show de bola. Tarefas. É, Persephone. Beleza. Vamos pôr aqui pra Valentina dar uma limpada na casa. Tá meio suja, né? E eu preciso começar a separar esse material aqui. A maior parte das armas já estão lá dentro já. Só que quem pode carregar pra lá... Eu tô querendo trazer a Persephone pra colônia, hein, mano? Ela é muito boa. Opa, essa área aqui... Ah, tá. Eu não mudei elas pra área de escravo ainda. Beleza. Expandir essa área aqui. E fechar provavelmente aqui, ó. Droga. Aí. Dá pra pôr direto a parede de madeira. Tem um mod, né? Que você pode construir paredes e estruturas em cima do pântano. Você... É... Na verdade, acho que no próprio jogo você pode secar o terreno. Não é isso? Tem a pesquisa aqui. É... Bomba de umidade. Bomba de umidade. Construa a bomba de umidade que normaliza muito lentamente a umidade no chão ao seu redor. Elas podem secar o solo úmido e converter para areia macia em areia normal. É isso aqui, ó. Nem precisa de mod, não, pô. Já tem no jogo. Só que é lá na frente, né? Depois de microeletrônica. Tô viajando aqui. É que é tanto mod, mano, que a gente acaba confundindo o que é conteúdo do jogo e o que não é. A Persephone, como vai? Olha a velocidade. Vai, vai brincando. Vai brincando com a menina. Tem que ficar de olho aqui na situação, porque ela tá num ambiente feio, né? É... Lembrando que eu preciso expandir isso aqui como zona de casa já, né? Que eles precisam limpar essa área aqui. Aí, boa. Vamos desconstruir isso aqui também. Aí, Valentina. Chegou na hora, hein? Aí sim, ó. Aí, tá vendo? Trabalha em equipe, pô. Falo pra vocês. Não tem segredo. Cancela aqui. Já vai removendo esses pedaços aqui de mármore. É assim, mano. É assim que vai. Assim que funciona. Ambiente hediondo. Baixou pra ambiente feio. Muito bom. Na escuridão, não tem problema. Pode ir fazer aí colocando umas tochas aqui, né? Só pra não precisar puxar energia. Parte mobília aqui. A gente vai inserindo umas tochas aqui. E aí, vai dando bom. Ali ainda pega um pouco de iluminação. Pôr a tocha aqui, ó. E aí, depois uma tocha... Pera aí. Essa aqui foi até onde? Foi até ali, né? Então, ó. Uma tocha aqui. Aqui já tem. E aí, mais uma pra cá. Pronto. Projeto idêntico já existe aqui. Muito bom. Que ele já tinha colocado pra fazer a tocha lá, né? Ó o Pedro também arregaçando aí. Aí, ó. Um monte de aço agora. Deu bonzão essa escavação. Eita pomba. Charge morreu do quê? Ih, rapaz. O chumbo vai ficar zoado agora. Por que ele morreu? Desnutrição extrema? Aí, acho que ele só come carne. Putz, eu não vi, mano. Que ele tava com fome. Ele só come carne. Nossa, eu não reparei, mano. Ah, agora já foi, né? Chorar sobre o leite derramado. É, eu tava pensando aqui. Então, eu queria colocar a área de estoque já pra cá. Mas não vai fazer muito sentido. Por quê? É, porque aqui vai ser uma boa área de plantação. Como eu vou puxar a metade do mapa pra cá pra mim. Né? Aqui vai ser uma boa área de plantação. Então, eu não sei. Eu acho que não vale a pena não. Puxar pra cá a área de estoque. Como eu vou fazer pra cá a minha base. Então, já seria interessante já começar a pensar na área de estoque já. Ó, já nasceu aqui a primeira driade. Em 5.8 dias, ela vai virar uma driade carregadora. Tá? Aí, a próxima. Como é que tá aqui a situação? 31%. É, quanto mais eu subir aqui a força da conexão, né? Quanto mais o Samuca ficar podando a árvore, mais driades eu posso ter. Se eu não me engano, acho que o máximo é 4. Se eu não me engano. Acredito que o máximo seja 4. Então, se eu podar, quanto mais eu podar aqui, melhor. Tá? Então, por enquanto aqui eu tenho uma driade já disponível que vai nascer daqui 5.7 dias. E a Persephone vai que vai na escavação, mano. Ela entrou na hora certa na base, viu? E é bom manter o humor dela alto. Porque o ambiente aqui tá feio, hein? Tá bonito não o ambiente aqui. Ela não tá gostando não. Deixa eu ver se ainda tem pedra aqui. Acho que acabou a pedra. Por isso que ele parou. Opa, invasãozinha. Quem vem lá, eles irão preparar por um tempo pra atacar. Beleza. O que eles têm de bom? Machado, lança, faca e faca. Ok. Dá o play macaco. Acelera. Vamos esperar esse ataque aí acontecer. Lá vem eles. Opa. Pera aí. Vocês três. Vem pra cá. Coloquei o Pedro ali no meio ali. Agora que tá limpinho. Um é ágil. Droga. Filha da mãe aqui é ágil. Olha lá. Ok. A gente espera você aqui. Não tem problema não. Ela botou fogo na plantação. Lembra que eu falei que eles iam botar fogo na plantação? Eles perdem tempo. Eu até dói. Gente, tem fogo lá na plantação. Vocês não estão vendo? Ela tá indo lá apagar. Pera aí. Onde é que o chumbo tá indo? Ah, eles estão indo comer. Tá, chumbo. Depois que você comer, você captura isso aqui. Vamos ver o que tem de bom nesse cabra aqui. Nelson Kia. Perfil. Nove de plantar. Atirar. É um bom atirador. É um purista do corpo. Não. Ele não serve pra nós. Purista do corpo não serve. Nós somos arcotec. Um malucão. Mano, você tá doido. Nosso negócio é implantar até a alma. Deixa esse cara aí pro saco. Já era pra ele. Pegou fogo. Lembra que eu falei pra vocês? Que é interessante deixar isso aqui. Que eles botam fogo. E se vier um muito rápido aqui na frente e colocar fogo, os outros vão tentar passar e vão acabar pegando fogo também. Tá? É bem interessante esse esquema aqui. Só que como eu falei, tem que evitar de deixar corpos aqui. Tá? Tem que tirar os corpos daqui o mais rápido possível. Porque eles vão evitar de passar por cima dos corpos. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que que falta. Eu tenho a minha bancada já protética pra fazer. Aqui, ó. Só que ela vai 150 plastiaço e eu não tenho nada disso. De plastiaço. Eu posso comprar, né? Esse plastiaço. Posso fazer essa bancada aqui já até se eu quiser, né? O projeto. Mas eu ainda não tenho como produzir nela porque... Pelos motivos óbvios, né? Falta plastiaço. Eu não encontrei plastiaço no mapa também. Seria legal uma mina de plastiaço. Como eu tô adentrando aqui com a Persephone. Pode ser que eu encontre plastiaço aqui nessa mineração maluca aqui que eu tô fazendo. E eu tô trazendo os pedaços já pra cá. Só que tá faltando... Não, granito eu tenho bastante, pô. Tenho... Não, nem tanto, né? Como é que tá de mármore? 522 de mármore. Já dá pra fazer umas esculturas grandes já. Passar a faca aqui no animal do chumo? Mete bronca. É isso aí, chumo. É o que tem pra hoje, mano. O projeto Foriboring. O conde Leo Schornidal do Império da Lua é... Leo Schornard do Império da Lua está solicitando que você construa um monumento para reduzir os sentimentos de faminto entre as pessoas. O tamanho do monumento é 10 por 5 e exigirá esse recurso no valor de 218. Qualquer bloco. Eu tenho todos esses blocos. A construção deve ser construída em 13 dias. Após a aceitação da missão, você receberá as recompensas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um treinador psíquico da palavra de confiança. Temos Medicina Glitter World. Temos um colono. Leistrat se junta. O que o Leistrat tem de bom? Vamos ver. Ele é um lutador piromaníaco e gentil. Não, nem ferrando, mano. Nem ferrando. Sai com esse lixo daqui. É... Treino psíquico. 4 Medicina Glitter World e 59 de prata. Acho que eu vou pegar o treino psíquico. Palavra de confiança. Aceitei. Cápsula de transporte. Projeto. Instalar. Aqui tá bom. Quanto mais perto aqui... Não, na verdade dá pra pôr até aqui, né? Porque desse tamanzinho aqui, pôr aqui, ó. Do lado aqui de onde... Aqui são cadeias. Prisão. Hum... Prisão. Prisão e prisão. Aqui vai ser a nossa cadeia daqui pra frente. Eu preciso das drizes de transporte. Vocês tão vendo que as coisas tão começando a ficar no chão muito, né? É até perigoso aqui começar a estragar. Preciso já começar a providenciar isso aí. Esses corpos aqui. Tem que carregar tudo. Aí a Valentina já tá fazendo a limpeza. Vai lá, Pedro. Mostra como é que faz. Ó, foi dormir, mano. Eu confiando no cara e o cara foi dormir, sacanagem. Então, agora aqui... É... O que que eu faço com esse local aqui? Sei lá, mano. Acho que eu vou deixar pra prisão depois pra trazer pra colônia, né? É uma prisão... Aqui é pra converter, né? Aqui é pra conversão. E... Aí eu só coloco pelo nome, né? Não dá pra pôr pelo nome, não. Não dá, porque é cama de prisão. Como é que eu faço pra mandar eles trazer pra cá? Eu tenho que anular essa prisão aqui, ó. Primeiro, ó. Essa prisão aqui não pode... Aí, eu tô a ser cômodo normal. Cadê o Pedro? Projeto do quê? Ficou aqui no final das contas. Ele vai usar qualquer bloco, né? Prioriza aqui, Pedro. Esse aqui é o cara. Opa! Aí sim, hein? É. Ele tá indo construir a armadilha primeiro, mas é aceitável, né? Primeiro pensar na segurança. Cadê o Pedro, mano? Foi comer. Ok. Foi usar um... Um negocinho ali. Que ele também não é de ferro. Tá, peraí. Por que que ele não tá priorizando aqui? Por que que ele não tá priorizando aqui? Tem alguma coisa a ver com a área de casa? Não, né? Porque aqui já é. É, já é área de casa. Estranho. Ele já aceitou o projeto. Entendi. Por que que ele ainda não começou? Persephone... Mas vai que vai num desespero, bicho. Dá até medo. Olha isso. E a Valentina só vem... Só vem resolvendo, né? A Valentina. Olha lá. Oh, para de fazer sujeira aí. Ela tá fazendo sujeira o quê? Rapaz. Tô limpando aqui com fome. Sono perturbado. Ok. Elas tão de boa. As duas tão tranquilas. Mano, ela escava muito rápido. Dá até medo. Olha lá. Liberou um monte de aço aqui pra mim. Esse material tudo aqui. Preciso carregar. Que eu vou produzir aqui os negócios. Tá. Ah, tá. Ô, Marcelo. Tá vacilando, mano? Eu aceitei o projeto, mas não escolhi o que vai ser construído. Então vai ser de mármore, certo? É, o canto aqui não vai, né? Aí, faltou mais uma paredinha de mármore aqui. Eu não mandei fazer o projeto, né? Aqui são duas portas de madeira e o piso de mármore também. Porque nós somos chiques. Esse canto aqui é parede, né? É parede. Ó, tá vendo onde ficou marcada aqui? É parede. Ele não deixa eu construir de coisa. Aí, tá pronto. É esse o projeto. O projeto é torto, mano. Quem foi o engenheiro? Cadê o engenheiro? Ah, acho que esse aqui não tem. Eu que construí. Ah, tá. Não é torto, não. Eu que sou burro. Prioriza. Quem mais pode ajudar? Acho que é a Valentina. Não. É a Perce... Não? Ué, a Valentina não construía também? Ó o Pedro como vai. Brabíssimo. Cê é louco. Tá nem pra mexer com um maluco desse. Prioriza aqui, mano. Não mandei você parar. Você vai terminar e sair antes de comer. Entrega todo o material. Agora volta o trabalho. Aí. Tranquilo. Vai fazer safe, safe, safe esse trampo aqui. Vamos ver essa missão aqui. Eita, mais um. Uma camisa de Eltex bom. Uma cama dupla de calcário, obra-prima. Pra mim não serve. E o Mussado se junta. Vamos ver qual que é o Mussado? Vamos ver qual é que é o Mussado. O Mussado, ele é um coruja da noite canibal. Interessante ele ser canibal. Que a gente pode usar ele pra esquartejar, né? Pegar, fazer dinheiro. Sete de fabricar com... É, eu preciso de alguém bom pra fabricar. Cozinha, tanto faz. E mais um construtor. Nenhum problema de saúde. Tudo 100%. O Mussado é um bom colono. Vamos aceitar pelo Mussado. Cápsula de transporte chegou. Onde ela caiu? Aqui, instalar. É quase o mesmo tamanho. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Não tem problema. Dá o play aqui na manhinha. Vamos começar esse projeto. Eu tenho bastante blocos, né? Chumo, você por favor pode pegar esse projeto. Que você não tá fazendo nada, seu vagabundo. Mano, o bicho dele morreu. Mas mesmo assim ele tá de boa, né? Acho que já até perdeu o debuff. Ou então ele nem tava mais vinculado ao bicho. Pelo visto, febre da cabine. Sono perturbado. Ok. Acelera. Pega o projeto pra gente começar. É, então. Cadê o projeto? Pesquisa terminada. Microeletrônica. Ok. Esse episódio tá sendo proveitoso, hein? Vou dar uma pausa aqui. Senão o negócio vai acelerar de um jeito. Qual que é a próxima pesquisa que a gente vai fazer? Depois da Microeletrônica. Podemos ir para... Podia secar o terreno, né? A bomba de umidade pra eu poder liberar essas partes aqui. Não é uma ideia ruim, não. Mas tá trancado ainda. Ué, eu não pesquisei microeletrônica? O que eu pesquisei? Finalizado. Certo? Refinação. Ok. Usinagem microeletrônica. Por que que tá trancado? Faltou alguma coisa? Ó, prostética aqui, ó. Prostética biônica. O que que eu preciso? Eu preciso de Bionic Warfare. Que é... Fica onde? Cirurgia órgãos artificiais. Por que que tá trancado? Eu preciso primeiro construir a bancada? Artilharia. Papéis de parede. Televisão. Sprinkler. Não entendi muito bem, não. O que que aconteceu? Por que que ainda tá faltando alguma coisa? O que que tá faltando? Ó, vou precisar da energia geotérmica também. É um negócio demorado. Então já pesquisa também. Né? Porque eu tenho um geyser já aqui, ó. Já no esquema aqui. Pra poder pegar a energia dele. Então, nada mal. E a Persephone vai. Que vai. Cadê o projeto? Ah, guardou o projeto. Eu coloquei pra transportar, pô. Pedro, por que que você não finaliza isso aqui logo? Aí, boa. E... Esse projeto aqui, vamos lá. Tem que ser tudo de mármore, né? Por quê? Esse é quadradão. Mármore, portas de madeira e pisos de mármore também. Pronto. Aí, o Pedro se vira agora. Chegou uns comerciantes de Renistia. Ixi, Maria. Dá até medo ver esses múfalos aí carregados. Transportador, estação de recarga. Mil e pouco de prata. Meu Deus do céu. Charge, Rocker, Tlauch. Olha o tamanho do negócio. Uma perna biônica. Eu preciso de um hospital decente, né? Preciso começar a entrar logo lá na montanha. Lá pra poder fazer toda essa parte aí. Provavelmente, entre esse episódio e o próximo, eu vou fazer os planos da minha base, né? Tipo, igual fiz com esse aqui. E... Pra já no próximo episódio, a gente já começar já esse projeto aí de construção. Já comecei, na verdade, né? Esse múfalo aqui. O sorpsico, telescópio e um velho computador de madeira. Aí sim. Computador de madeira. Muito bom. Os caras fizeram computador de água já, né? Não tem um problema de ter um computador de madeira. No caso aqui, quem vai fazer essa, trocar essa ideia, é o Samuka. Ó, o monumento foi concluído. Chegou o meu material. Aí, é muito bom. Agora eu posso só desconstruir, né? Não preciso manter isso aqui, não. Eles estão construindo por cima das plantas, mano. Maluco. Então, o que esses caras têm de bom aqui pra mim aqui, eu acho que é só o plastiaço mesmo. É, não tem muita coisa aqui pra mim, não. Vou ficar só com esse plastiaço, que eu preciso dele pra começar a mexer com a parte da prostética, né? Eita, calma, calma, calma. Monumento concluído, beleza? Só pegar o pedrão aqui e botar ali pra priorizar esses projetos aqui, ó. Deixa eu colocar assim. Aí, ele vai entregando todos os materiais de uma vez, né? E aí, quando ele terminar aqui, a gente vai ter mais um colono, mas deixa pro próximo episódio, né? A gente se vê lá. Provavelmente, eu vou delinear aqui a área da Blueprint, né? Que eu vou fazer aqui a base, pelo menos o início da base, né? E... deixa eu ver como é que tá aqui. Falta dois dias ainda pra adriar de nascer, beleza? E ele tá podando aqui a árvore, tá tranquilo? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma